A Polícia Militar prendeu dois indivíduos, um de 21 e outro de 24 anos, após serem avistados em atitude suspeita no conjunto Recanto dos Poetas. Eles foram presos no bairro Zé Castro. Bem, a Polícia Militar estava fazendo policiamento ostensivo preventivo, quando se deparou ali perto do Recanto dos Poetas, ali com dois meliantes que passaram a motocicleta em atitude suspeita. E nessa proximidade do Zé de Castro nós efetuamos aí a prisão dos mesmos. Com eles, uma motocicleta roubada, essa motocicleta foi roubada, na madrugada, 2h30 da manhã. A vítima se encontra aqui na delegacia de polícia. Eles estavam cada um com uma arma de fogo, mas na hora da abordagem nós conseguimos só localizar uma. A outra, na hora da abordagem que eles caíram, nós não conseguimos localizar. Um foi reconhecido pela vítima que assaltou a vítima na madrugada. Nós também recuperamos uma motocicleta que foi roubada agora à tarde. Ela foi roubada em meio de 5 minutos, chegou a informação para a Polícia Militar, nós conseguimos recuperar a motocicleta. O meliante, infelizmente, fugiu, se evadiu do local. Mas nós estamos com guarnições na rua para tentar efetuar a prisão do mesmo. Esta motocicleta preta e uma arma municiada foram apreendidos com os indivíduos. A motocicleta havia sido tomada de assalto no último domingo, no bairro Pirajá. Ainda na tarde dessa segunda-feira, a proprietária da moto resgatou o veículo no primeiro DP. Mais uma dupla de indivíduos que praticavam assaltos na cidade de Caxias foi retirada de circulação. Na verdade, foi uma abordagem de rotina da Polícia Militar. Esses indivíduos estavam portando duas armas de fogo. Houve uma perseguição. Um dos indivíduos despessoando as armas de fogo, mas o outro acabou sendo capturado portando essa arma de fogo. Ele está sendo autuado nesse momento. Nós já localizamos, inclusive, vítimas de assaltos praticados por ele. Inclusive, uma vítima de um assalto agora no início da madrugada. A motocicleta que eles usavam era uma motocicleta já produto de roubo. Já identificamos a vítima. Já vamos tomar mais um inquérito e, com certeza, representar pela prisão preventiva para que esses indivíduos saiam de circulação. E aí, a gente agora espera que o Poder Judiciário faça a sua parte, convertendo as prisões em flagrante em prisão preventiva.